Vamos lembrar que esse ciclo maravilhoso do Palmeiras, esse ciclo de dinheiro, dez anos atrás o Palmeiras estava jogando na segunda divisão, então esse ciclo espetacular do Palmeiras, ele teve em seu momento, até como uma jogada política da própria Leila, para se transformar, para mudar o status dela de investidora para dona do clube, presidente barra dona, teve um período de muita gastança, o Palmeiras em algum momento comprava os jogadores de destaque do Campeonato Brasileiro, independente de encaixar ou não encaixar, o Zé Rafael jogando bem em contrata, o Scarpa lá no Fluminense... Período Alexandre Matos. Período Alexandre Matos, exatamente, então o Palmeiras, esse time não é só formado em base, contratações baratas e etc e tal, também não é... O que acontece hoje, pessoal, é que o desnível ficou grande, isso é um fato, o Flamengo tem mais dinheiro do que o Palmeiras, o Flamengo tem mais dinheiro do que todo mundo, incluindo o Palmeiras. O Palmeiras vai ter uma certa encruzilhada, porque esse desnível está muito claro, o torcedor mais consciente tem a perfeita noção de que o Palmeiras tem muito mérito pelo título brasileiro, mas ajudou o fato do Flamengo ter passado boa parte do campeonato com o Paulo Souza, naquele caos, e com 10 rodadas de campeonato estava 10 pontos atrás e era muito difícil galgar posições, e aí o Dorival erra naquele jogo do Allianz ao colocar o time em reserva, um jogo que se o Flamengo ganhasse colocava fogo no campeonato, e fica muito claro que o Flamengo era mais time do que o Palmeiras, com reservas titulares entrando ali, dava para ver que existia uma diferença, e acho que essa diferença vai ficar muito clara na Supercopa também. Se vai ganhar ou não vai, são outros 500, mas a diferença entre elencos existe, ela é real e ela não é pequena. Eu diria que o Palmeiras está mais para outros do que para o Flamengo, hoje, em termos de elenco, na minha modesta opinião. No momento em que isso ficar nítido através de resultados também, vai ter gritaria, vai ter gritaria. E o Palmeiras, é o que o Andrei falou, a gestão esportiva, Andrei, você completou, não é, Tironi? A gestão esportiva, aqui está a teoria, aqui está a prática. Então, na teoria, você não pode gastar mais do que ganha, etc. A prática é alavanca dinheiro, olha o Barcelona, alavanca dinheiro, adianta receita de lá, de cá, o patrocinador é um banco, e a presidente tem uma conexão muito forte. Então, eu acho que o Palmeiras, ele só não gastou em estrela, ou não vem uma contratação maior e tal, porque, um, não está muito claro de quem, que jogador seria esse, ou seja, a oportunidade de mercado não está muito clara. Se a gente falar aqui, fizer uma enquetezinha entre nós quatro aqui, e aí, quem que, você tem 20 milhões e 30 milhões de reais, quem que você contrata? Não está muito clara, não está muito clara no mercado nacional, e nem no mercado internacional barra refugos, assim, jogadores querendo voltar, jogadores veteranos que estão a fim de encerrar a carreira aqui, e que ainda podem fazer uma diferença, né? Então, não está muito claro. Se estivesse muito claro, talvez o Palmeiras já teria feito esse movimento. Então, número um, acho que não está muito claro em quem que esse dinheiro poderia ir. No momento em que isso acontecer, vai ter uma demanda por reação.